Primeiramente, vamos falar de 2020. Nós acabamos muito bem em 2019. Em 2020, em março, começou aqui a pandemia a bater forte no Brasil e no mundo. A política de lockdown, que está comprovado que não tem qualquer eficácia cientificamente falando, foi um fracasso. A política de fechar tudo, fechar comércio, de forma indiscriminada, outro fracasso também. Muitas pessoas perderiam seus empregos se o governo federal não agisse. Nós agimos basicamente para a manutenção de emprego do programa do PROLAMP, de proteção de pequenas e médias empresas. O governo gastou dezenas de bilhões de reais nisso daí. Foi diminuído a carga horária de algumas pessoas, sim, alguns setores, e o salário também. Nós pagamos parte desse salário. Então, isso nós fizemos com que não tivéssemos perdas significativas no mercado formal. Pode ver, nós acabamos em dezembro de 2020 com mais empregos formais do que final de 2019. Então, nós vencemos muito bem no tocante à formalidade na questão do emprego. Você vai para a informalidade. É aquele cara que vive de bico, que vende churrasquinhos de gato na praia, que vende o biscoito na praia, o churrasquinho de gato na praça, que vende o biscoito no estádio de futebol. São 38 milhões de pessoas no Brasil. Esses foram jogados na lona. Esses perderam mais da metade do seu poder aquisitivo. Alguns passaram a ganhar zero. Para a gente evitar o caos, porque poderíamos ter o caos no Brasil, invasão ao supermercado, entre outros ilícitos, nós lançamos o auxílio emergencial. E, no primeiro momento, tinha que ser um valor mais alto possível. E foi negociando com o parlamento e chegou-se a 600 reais. Por mês, representava o endividamento próximo a 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Fizemos, então, por cinco meses, esse valor. Depois passou para 300. Não é porque nós somos maus. É porque não tínhamos como continuar nos endividando mais. Seria uma irresponsabilidade poder quebrar o Brasil. No momento, está em 250 e foi prorrogado por mais três meses. Muita gente reclama, em especial da esquerda. Agora eu pergunto para a esquerda. Qual a média ainda em vigor do Bolsa Família? R$ 192. R$ 250, a média do auxílio emergencial está bem acima. Então, nós fomos mais benevolentes do que eles. Trabalhamos agora para um Bolsa Família no mínimo 50% maior a partir de novembro. Devemos conseguir isso. Porque, junto com a pandemia, veio também a questão da inflação. Deixo bem claro, o meu governo tinha poderes, mas não fechou um bolicho sequer. Esse linguajar usado por vocês no Mato Grosso do Sul, pelo tempo que eu estava aí, aquela birosta ali que existia em alguns locais da região. Nós não fechamos nada. Eu não decretei toque de recolher. Não apliquei lockdown. Não fechei nada. Eu não destruí empregos. Agora, estamos trabalhando. O Brasil está voltando à normalidade. O que eu dava bastante bacana? Quando você fala em CPI. Eu resolvi em poucos minutos, com o presidente da CDF, que teríamos a Copa América no Brasil. Conversei com o ministro da Saúde e resolvi em poucos minutos. O que que Renan Calheiros falou no mesmo dia? Teremos a Copa da Morte. Bem, acabamos a semana passada a Copa América. Infelizmente, o Brasil não foi campeão. Mas o número de óbvios caiu a praticamente quase a metade do que existia no início da Copa América. Então, você vê, é uma coisa muito política. É tentativa no desgaste. Levar o terror perante a opinião pública. Como que se dez times de futebol, disputando a Copa América no Brasil, viesse trazer vírus a mais varadas cepas possíveis. Mas, espera aí. Por que dez seleções podem transmitir o vírus e dezenas de times de futebol que disputam a Libertadores? Não. Então, é tudo quase politizado nessa questão. Então, mantivemos a economia viva com o auxílio emergencial, com o PRONAMP, que foi de iniciativa de um senador de Santa Catarina, Jorginho Melo. E o Brasil está voltando à normalidade. Nos primeiros meses desse ano, a média mensal de novos empregos, criados pela iniciativa privada e não pelo governo, ultrapassou a 200 mil novos postos. Então, o Brasil está indo bem. Há projeções de agências internacionais. E aqui dentro do Brasil, que a economia deve crescer acima de 5% esse ano. Se chegar a 4%, que eu jogo para baixo, já está sendo excepcional. Parabéns à equipe econômica e parabéns pelo trabalhador e empreendedor brasileiro que continua acreditando em seu país.